Faz um tempo que eu não estava fazendo um vídeo de perguntas e respostas, porque eu estava fazendo perguntas no Instagram. Então, se você não me segue, me segue lá, arroba Vitor e Sui no Instagram. E eu estava respondendo as perguntas por lá, só que qual é o inconveniente? Lá no Instagram você só tem 15 segundos para responder, e aí não tem como responder algo mais complexo. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo de perguntas e respostas. E você vai me perguntar, e Sui, da onde que vieram essas perguntas? Foi de uma postagem na comunidade do canal, então sempre fica de olho lá se você quiser fazer perguntas para mim. Pois de vez em quando eu vou lá e coloco uma postagem para você enviar essas perguntas. Será que teve alguma pergunta cabulosa? Vamos ver agora. Então, bora responder as perguntas. Welly Wackford Mano e Sui, me fala, você sabe me dizer se no Japão a SEGA possui fãs fortes e se tem aquela legião de ceguistas no país? Pois depois de eu ter visto o número de vendas insatisfatórios dos consoles antigos dela no Japão, E aqueles comerciais do Dreamcast, fica até difícil ver se a SEGA japonesa possui alguns ceguistas. Bom, vamos por partes. A SEGA, desde seu início, teve como seu norte a diversão eletrônica, na forma de máquinas. Ou seja, caça-níqueis, máquinas eletromecânicas, essas eletromecânicas já eram jogos propriamente ditos, pinballs e posteriormente os arcades, que nós brasileiros chamamos de fliperanos. Ok até aqui, né? Pois bem, até hoje a SEGA é conhecida aqui no Japão pelos seus game centers. A ponto de quando alguém vai convidar outra pessoa para ir nesses locais, chamam de SEGA. Por exemplo, alguém vai me convidar para ir para um game center. Aí eles falam, E Sui, vamos no SEGA depois do trabalho? Mesmo o game center sendo de outra empresa, ou tendo outro nome. Já virou sinônimo de fliperama. E claro, há alguns meses a empresa vendeu esse setor de game centers para uma empresa chamada GIGO. Mas aqui na minha região, todos os game centers continuam se chamando SEGA ainda. Não houve ainda a mudança. Mas continuando, A SEGA sempre teve mais interesse em fazer jogos do que produzir consoles. Um exemplo é que a SEGA não queria produzir nenhum console. Ela queria, no início, trazer o ColecoVision. Sabe aquele videogame concorrente do Atari? Então, ela queria trazer ele para o Japão. E assim, produzir jogos para essa plataforma. E os jogos, sim, eram o forte da empresa. Tanto que muitos jogos da SEGA foram produzidos por ColecoVision. E jogos do ColecoVision lançados para sistemas da SEGA. Nesse período de parceria, digamos assim, entre as duas. Mas por uma série de motivos, A SEGA não conseguiu distribuir o ColecoVision aqui no Japão. Por isso, ela encontrou uma solução. Que foi produzir o seu próprio console. O SG-1000. E para te provar que a intenção da SEGA não era produzir esse console. É que ele era um open board. Ou seja, era uma patente livre. Para qualquer empresa interessada a fazer. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal do Othello Multivision. Que é um console clone de SG-1000. Mas é considerado oficial. Pois foi a única empresa a se interessar em produzir esse videogame. Olha só a curiosidade que vai explodir a sua cabeça. Você sabia que a SEGA foi a responsável por levar a Nintendo pela primeira vez à América? Através exatamente dessa relação simbiótica da SEGA com os arcades. Ela levava máquinas japonesas para os Estados Unidos. Aí, sabendo de tudo isso, eu posso responder a pergunta. A relação dos japoneses com as empresas não é tão apaixonada como de nós brasileiros. Eles são mais ligados a personagens. E por coincidência, os personagens mais populares em relação a videogames aqui no Japão. Pertencem a Nintendo. Como Mario, Pokémon, Zelda. E aí eu creio mesmo que não tenha SEGUISTAS ou NINTENDISTAS ou SONISTAS ou CAIXISTAS. Agora, fãs desses personagens sim. Mas o japonês não é de confusão. Eles apenas são mega fãs. E compram tudo relacionado ao universo que eles amam. Então não tem discussão. Carlos Balbi Jr. Saudações, Isui. Aê, saudações, Carlos. Tá rolando uma notícia na internet que tem muitas lojas de games aí no Japão que só estão vendendo o PS5 se o cliente vender o PS4. Isso é verdade? Não, Carlos. Isso não é verdade. O que acontece é algo que eu já falei em outros canais que eu participei em podcasts e entrevistas. Mas eu não falei aqui no canal, então eu vou oficializar aqui. O PS5 está em falta aqui no Japão desde o seu lançamento. E pra você comprar o PS5 em qualquer loja, claro né, se você quiser pagar o preço tabelado que são 500 dólares. Você tem que fazer um cadastro na loja e esperar quando chegar um novo lote de PS5. E aí eles fazem um sorteio a partir desse cadastro. E aí se você for sorteado, eles te ligam e você pode comprar o aparelho. Está assim desde o seu lançamento. Inclusive eu já postei até algumas fotos no Instagram, mostrando a falta desse aparelho por aqui. Dizem que a Yakuza está acabando por aí no Japão. Você por acaso já viu algum? Algum membro da máfia, não do jogo da cega. Assim, a Yakuza não é tão mal vista aqui, tanto que até tem festivais celebrando a Yakuza. É claro que a gente não deve se meter com a máfia, eles não devem ser bonzinhos. Mas nos locais que ela existe, ela é até bem vista, pelo menos pela grande maioria dos moradores da região. Porque é meio que uma proteção do local. Eu acho que o termo certo não é que ela está acabando, é que tem em poucas regiões. Isso talvez seja o mais correto de falar. Já frequentou algum patinco? E já ganhou? Na verdade, todo mundo acha que patinco é tipo um cassino em que você aposta dinheiro. Mas na verdade não. Patinco é um passatempo. Vou te explicar melhor. Aquelas fichinhas, aquelas moedinhas que você joga, elas não valem nada. Elas só valem dentro do patinco. Tanto que se você entrar num patinco, pegar uma das cestinhas de plástico que tem lá e ir procurando no chão, você vai encontrar várias dessas moedas e você pode jogar. Porque quando essa moeda cai no chão, ninguém nem tem o trabalho de pegar. Eles deixam no chão mesmo. Eu já frequentei? Não, eu vou contar para vocês. Eu fui no Round 1, que é tipo um prédio com 5 andares cheio de diversões eletrônicas. Em que você paga uma quantia, acho que era 20 dólares o equivalente a isso, e você ficava 5, 6 horas no local. E tinha fliperama, tinha jogos, você pode andar de patins, mil coisas para se fazer, jogar basquete e tal. E aí, quando você saía, você ganhava umas fichinhas para você poder pegar naquelas máquinas de UFOcatcher, aquelas máquinas de garra, e também ganhava umas moedinhas para jogar no patinco. Pois bem, eu ganhei aquelas moedinhas, e aí eu fui tentar jogar no patinco para ver como que era, porque as moedinhas já eram de graça. Mano, sério, você não conseguia ir embora do lugar. Era só você colocar as moedinhas e caía mais. Você ganhava mais do que perdia. Chegou uma hora que eu joguei tudo lá, e aí eu queria ir embora. Mas assim, assim, as moedas vieram e caíram mais. E eu não sei, eu queria ir embora daquele lugar. É um jogo meio que sem graça, é somente um passatempo. E aquelas moedas não servem para nada. Então, se você pega um valor equivalente, sei lá, a mil ienes, você fica um tempão naquele lugar. E aí, o japonês gosta por causa desse passatempo. Mas ninguém fica milionário ou ganha dinheiro com aquilo. Inclusive, essas moedas não dá para trocar por dinheiro. Até dá, mas é muito complicado porque ninguém faz isso. O Azou Ske. Vocês têm uns nomes bem criativos, viu? E Sui, você pensa em comprar o Mega Drive Mini 2. E você está esperançoso que a Nintendo volte na onda dos consoles mini. E faça um Nintendo 64 Mini ou Game Boy Micro. Eu já fiz a pré-compra do Mega Drive Mini 2. E se eu não me engano, eles vão entregar aqui no dia 24 de outubro. É isso aí mesmo, né? E eu vou até fazer um vídeo aqui no canal. O maior problema é que o Sega CD 2 ou Mega CD 2, ele vai vir só no dia 4 de novembro. E aí vai ser um problema para mim. Eu acho que eu vou ter que cancelar porque eu tenho alguns compromissos. Mas é lógico que eu vou comprar posteriormente e mostrar para vocês. Agora, eu não sei se a Nintendo volta com a onda dos Minis. Apesar do Famicom Mini e do Super Famicom Mini ter vendido muito bem aqui no Japão. E também os outros consoles mini, o Super Nintendo Mini e o NES Mini ter vendido muito no resto do mundo. Mas teve muitas críticas em relação aos jogos, né? Porque eu acho que eu já falei isso algumas vezes. É muito complicado a gente pegar os licenciamentos de jogos antigos. Porque assim, resumidamente, senão vai ficar muito grande. Os jogos antigos tinham muitas pessoas envolvidas. E o contrato de um jogo hoje é bem diferente de antigamente. Antes você precisava pedir autorização para essas pessoas. Para poder licenciar o jogo e reproduzi-lo ou relançá-lo. Hoje já não. O cara quando faz um jogo, quando ele é desenvolvedor, não precisa pedir para ele mais. Ele cede os direitos para a empresa. Lógico que ele recebe a cada lançamento. No entanto, não precisa pedir mais para ele. Só depositar o dinheiro na conta. E aí com isso, vem jogos que a gente não queria e jogos que a gente queria não consegue. Na época do Nintendo 64, eu acho que era mais fácil, né? Porque os jogos eram realmente de desenvolvedoras primárias da Nintendo. Se saísse, eu ia achar muito bom. Principalmente o Nintendo 64 Mini. O jeito é aguardar. Oi, eu sou o Slasher. Não, eu sou o Isui. Oi, eu sou o Slasher. É o nick dele, entendeu? Fala, Isui, beleza? Cara, praticamente hoje em dia, os melhores jogos do Playstation são feitos por estúdios ocidentais. A galera do Japão não fica meio grilada, visto que são muito apegados à cultura nacional. Algum amigo seu daí já demonstrou alguma estranheza quanto a isso? Olha, você como todo mundo já deve ter percebido que muitos jogos são lançados somente aqui no Japão, né? Isso desde o Famicom, desde o Nintendinho, né? Desde o Super Nintendo até o Playstation, Playstation 2, Gamecube e assim por diante. Pois bem, o PS Vita nem se fala, né? O PS Vita tem muito mais jogos na biblioteca japonesa do que na biblioteca ocidental. Pois bem, no caso do Playstation 4 acontece essa tendência. No caso do Playstation 5, menos, porque os jogos do Playstation 5 são poucos até hoje, né? Mas tem aquelas coisas dos jogos exclusivos para o público japonês. E aí a gente vê, lógico, grandes produtoras fazendo jogos para o mundo inteiro. Mas os jogos restritos ao Japão não são tão divulgados fora os japoneses. E principalmente de Playstation 4, eu via muitos jogos que são feitos especificamente para o público japonês. E que até são lançados para o ocidente. Mas não tem tanto confete, digamos assim. Então, os jogos para o público japonês são lançados. Mas eles ficam meio que por baixo dos panos. Então a galera do Japão não fica tão grilada assim. E como eu sempre falo, né? É só você olhar para o passado que você entende o presente. Então é muito fácil você responder essa pergunta olhando para o passado. Que é uma réplica ou um espelhamento do que acontece hoje. Ramon Ribeiro e Sui, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você? Tenho duas perguntas na verdade. Primeiro, qual Final Fantasy mais te cativou? E adorou a um ponto de que você considera o seu xodó? Eu gosto mais do 7. E eu também gosto muito do 7. Inclusive eu joguei ele em japonês não entendendo nada. Eu também peguei aqueles CDs piratinhas que vinham no camelô. Mas eu acho que o meu favorito é o Final Fantasy 6. Com certeza ele está entre os melhores da franquia. Não vou falar o melhor porque esse Final Fantasy 7 Remake está muito bom. Mas ele precisa ser terminado, né? Aí a gente pode saber se ele vai ser realmente melhor que o 7 ou não. O 7 original, né? Qual anime ou animes você mais gosta? Ou só gosta? Não entendi bem. Tipo, sei que essa última pergunta não faz parte do canal. E gosto muito dos dois. Videogames, animes e mangá. Então, forte abraço, Sui. Forte abraço para você também. Animes que eu mais gosto, cara. Eu posso dizer os populares. Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Eu gostei por muito tempo. Perdi boa parte da minha vida assistindo Bleach. Eu fiquei doido com Death Note. Eu acho que eu maratonei. Maratonei mesmo. Eu acho que vi em 2 ou 3 dias. Full Metal Alchemist. Principalmente o Brotherhood, apesar do Brotherhood não ser assim tão completo, né? Eles cortaram bastante partes. Mas eu gosto bastante porque é a história original do mangá, né? E atualmente eu tenho visto Sangatsu Norion. Que é um anime de Shogui. Que é tipo um xadrez japonês. E o My Family, que é um sucesso aqui no Japão. Mas eu gosto bastante de animes. E sempre que dá eu dou uma olhada. E eu acho que tem muitos outros que eu deixei passar e que eu gosto bastante. É porque a lista é realmente imensa. Essa é uma pergunta excepcional. Inclusive eu vou adiantar que eu estou fazendo um vídeo em relação a isso. Sobre o Atari aqui no Japão. Então já dá para eu começar a falar, né? Já que eu tenho na memória fresca tudo que acontece em relação a história do Atari no Japão. Por causa do vídeo que eu estou pesquisando. Mas fazendo um breve resumo. O Atari 2600 ele não foi lançado aqui no Japão. O que foi lançado aqui no Japão foi o Atari 2800. Que é a mesma coisa. Só muda a nomenclatura. E ele foi lançado em 1983 aqui. Está aí o motivo dele não ter feito sucesso. Porque aqui no Japão já existiam outros videogames em 1983. Para você ter uma ideia. Esse aqui, o Epoch K7 Vision. É de 1981. E ele já era semelhante a um concorrente do Atari. No ano de lançamento do Atari 2800. Foi lançado o Cassio PV1000. Que ele era um videogame. Apesar de ter poucos jogos. Graficamente melhor do que o Atari. Também em 1983 tinha o Gakken Compact Vision. Outro videogame japonês. Que era mais ou menos um Atari. Também em 1983. Teve o Nimbuto My Vision. Esse videogame também era um concorrente do Atari. Digo em matéria gráfica. Eles eram um pouquinho até superiores. Diga-se de passagem. E também em 1983. Foi lançado esse bichinho aqui. O Nintendo Famicom. Além do Sega SG-1000. E no final do ano. O Epoch Super K7 Vision. Então por isso que o Atari 2800. Não fez sucesso. Porque tinham videogames. Muito mais poderosos. Que ele. Além dele ser mais caro. Por ser um produto importado. E todos esses videogames. Que eu mostrei para vocês. Eles eram estritamente japoneses. Fabricados aqui. E vendidos aqui também. Só para o público japonês. Aliado a tudo isso. Tem uma variedade enorme. De videogames melhores que o Atari. Além de tudo. Ele ser mais caro. O Atari ser mais caro que os outros. Fez com que esse videogame. Não fosse tão aceito. Já que ele era um videogame já velho. Já que o Atari original. Ele foi lançado em 1977. Lá nos Estados Unidos. E isso eu vou falar no vídeo. O Japão pós-guerra. Ele foi muito bom em reproduzir. As coisas que davam certo. Isso era em tudo. Carro, eletrônicos. Tudo o Japão importava. Fazia uma engenharia reversa. Fazia melhor. E exportava para os outros países. E no caso dos videogames. Aconteceu o mesmo. Tanto que nesse período. Dos anos 70. Até os anos 90. Nenhum país cresceu tanto quanto o Japão. E aí está aí mais ou menos o esqueleto do vídeo. Que eu estou produzindo sobre o Atari no Japão. E de quebra respondi a sua questão. Nelteios. André Luiz Viana. Isui. Afinal de contas. É biscoito ou bolacha? Biscoito. Está escrito na embalagem. Pode ver. Wallace Lima. Isui. Mortal Kombat é popular no Japão? E os japoneses conseguem comprar e jogar. Sem problemas. Mesmo devido às leis do país. Wallace. Mortal Kombat não é popular aqui no Japão. E é lógico que tem muito do governo japonês. Que não gosta muito de jogos muito violentos. Que envolvam mortes de outras pessoas e tal. Mas o japonês também não gosta muito não. Para falar a verdade. No caso de Mortal Kombat especificamente. Ele não é vendido aqui. Ele foi vendido as versões de Super Nintendo. Até a versão de Sega CD. Eu até tenho elas aqui. Mas os jogos mais recentes. Realmente não tem aqui no país. Se você for por exemplo. Em qualquer loja. Como a Steam por exemplo. E colocar Mortal Kombat. Com a conta japonesa. Não vai aparecer. Com certeza. Aí junta a fome com a vontade de comer. O governo japonês não gosta muito. E os japoneses também não se ligam muito. Nesse tipo de jogo. É sempre uma conjunção de motivos. Que faz Mortal Kombat não ser popular aqui no Japão. Jaspion Boy. Por que o Jaspion é mais famoso? No Brasil do que no Japão. Essa é uma pergunta meio complicada. Mas assim. O Jaspion faz parte nos Tokusatos. De uma série chamada Metal Hero. Ou de uma categoria chamada Metal Hero. E os três antecessores do Jaspion. Fizeram muito sucesso por aqui. Que foi o Gavan. O Charivan. E o Scheider. E meio que eles eram uma sequência um do outro. Aí depois que acabou essas três séries. Veio o Jaspion. Que aqui se chama Juspion. E tipo ele não teve tanta audiência por aqui. Tanto que você pode reparar. Que na série. Ele teve vários visuais diferentes. Durante toda a história. E aí talvez pela audiência. Que ele ficou meio de lado. Mas eu não acho que ele não é querido. E sim que ele não tem tanta fama. Quanto no Brasil. Pois afinal. Jaspion e Chantman. Foram os primeiros Tokusatos do Brasil. Aí é difícil né. Porque o primeiro mesmo quando não é tão bom. A gente nunca esquece. Não que Jaspion não seja bom. Eu gosto bastante. Tanto de Jaspion quanto de Chantman. E digo os primeiros assim da minha época. Eu me lembro bastante de Jaspion e Chantman na manchete. Buffon 64. Por que os japoneses jogam consoles que marcaram época no lixo? Aí é uma questão complicada né. O Japão é um país que viveu de guerras. Também é um país cheio de tragédias naturais. É muito fácil ter terremotos todos os dias. Ou ter tufões. Maremotos. Sei lá tudo isso aí. E com isso é muito fácil você perder a sua casa. Ou pelo menos ela sofrer alguns danos né. E isso faz com que os japoneses não possam colecionar as coisas. E não tem o hábito de fazer isso. Até porque tudo se perde mesmo. E os japoneses realmente não valorizam muito objetos assim. Isso de forma geral. Eles valorizam assim algo que você dá pra eles. E aí eles valorizam bastante. E até tem aquela coisa né. Da pessoa que guarda um objeto que você deu por muito tempo né. Mas no geral eles não se apegam a coisas materiais. Tanto pela necessidade. Quanto pelo costume que gerou dessa necessidade. E aí vem o problema do lixo. Aqui é muito complicado jogar o lixo. Você tem que separar todos os lixos em recicláveis e não recicláveis. E dependendo da cidade você tem que colocar em sacos diferentes. Até coisas diferentes e mais separados ainda. Mais selecionados ainda. Aqui onde eu moro por exemplo. A gente separa em lixo queimável. Aquele lixo que é resto de comida. Ou embalagem de papel. Ou coisas assim. Com os recicláveis que são basicamente os plásticos. E as garrafas. Que não podem ter nem rótulos. E nem tampas. E isso eu tô falando aqui na minha cidade. Mas tem outras cidades que tem uma coleta muito mais seletiva. Seletiva. Essa era a palavra que eu tinha esquecido antes. E aí por ser difícil de jogar. A gente fica sem saber o que fazer com aqueles aparelhos. Até chegar uma época ou um lugar que você pode jogar. Móveis, eletroeletrônicos e tals. Aqui na minha região tem um local que dá duas vezes por ano. Pra você jogar esse tipo de material mais pesado. Digamos assim. E lá eu já até tirei uma foto. E tinha consoles de videogame. Tinha controles arcade. Tudo isso pra jogar fora mesmo. Porque as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. E se você vai numa loja de usados levar isso. Eles não valorizam em nada. Muitas vezes você deixa lá. E eles não pagam nada. E aí você tem o seu transporte. Tem o combustível. Tem todas essas coisas. E aí eles preferem mesmo jogar. Do que levar pra uma loja dessas. Eu vou falar que tem muitas perguntas ainda pra responder. Porque vocês são demais. Todo lugar que eu peço pra mandar perguntas. Vocês mandam 200, 300, 400 perguntas. Isso é muito legal. Eu fico muito agradecido pelo carinho que você tem comigo. E se você quiser que eu responda essas perguntas. É só deixar nos comentários aqui. Alguma pergunta que você quer que eu responda. E ficar de olho na comunidade do canal. Porque lá eu também pergunto em alguma postagem. Se você quer fazer perguntas pra mim. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Aliás, muitas dessas coisas que eu comentei no vídeo de hoje. Tem lá no meu Instagram. Então, me segue lá, né? Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.